Minecraft, mas podemos comprar qualquer item aqui no Minecraft, mas dessa vez estamos aqui com o tema de Pop Playtime, meu parceiro, e mais especificadamente, o nosso maior inimigo aqui, a Mom Milongless, meu parceiro, dá uma olhada só, pelo amor de Deus, que medo dela aqui, meu parceiro, olha isso daqui, a cara dela aqui, caraca, ela é muito sinistra, e ela é o mais novo boss, na verdade, né, do Huggy Wuggy, meu parceiro, e olha, meu Deus do céu, caraca, tá cheio de monstro bizarro aqui, tá aqui, ó, tá o o Killie Willi, a Pop, ai meu Deus do céu, voltei pra cá, voltei pra cá, pelo amor de Deus, que perigo, e pra conseguir o dinheiro, pra poder comprar aqui essas coisas que temos aqui, por exemplo, aqui, ó, temos uma espada de fogo, custa 35 reais, e pra conseguir, eu vou ter que derrotar os monstros daqui, inclusive a Mom Milongless, claro, né, mas vamos voltar pra cá, e vamos então começar essa nossa linda jornada, tá, de cara, tem umas coisas que são de graça por aqui, como essa teia aqui, que é uma teia, é, ah, acho que é a munição dessa arma aqui, se eu não me engano, tá, temos mais uma aqui, custa 0, que é também a munição disso daqui, e, é, de graça, ah, esse aqui também é de graça, beleza, vamos buscar os itens de graça pra começar, é legal, só tem mais essa aqui, ó, temos uma, uma lança aqui, poderosíssima, que dá 5 de dano, mas ela, parece que ela ataca de mais longe também, ok, vamos lá então, e a primeira coisa que eu vou querer comprar, hum, não sei, vamos lá começar a batalha, depois eu dou uma olhadinha, o que o Nitro vai poder comprar, tá, nem temos o dinheiro ainda, eu não, eu nem tenho o dinheiro, né, pra que que eu tô vindo lá, ok, agora vamos começar aqui com um brinquedo do Hug, cara, é tipo um bonequinho dele, ah, ele é fácil, caraca, eu consegui aqui, ó, ele deu 6, que isso, nossa, muito bom isso aqui, dropa 6 de cara, caraca, eu tô rico já, tô ricaço, meu Deus do céu, ué, esse aqui dropou 1, será que era só o primeiro que era, tipo, pra estrear o lugar, será que? Que triste, tá, olha, agora que eu reparei, eu não tinha falado nada não, mas eu tô com uma armadura de bambu, que negócio que é esse, cara, eu tô com uma armadura aqui de bambu, que isso, meu Deus do céu, eu sou o homem bambu, que treco que é esse, meu Deus do céu, tá, mas, apesar que essa armadura, ela não é das melhores, tal, mas, ela me protegeu, eu não tenho como reclamar disso, né, tá, vamos pegar aqui agora, batalha, ai, 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 caraca, ai, caraca, ai, ai, caraca, meu Deus do céu, coloquei 2 aqui, ó, acho que eu consigo, derrotar 2 aqui, vamos lá, vamos lá, toma, toma aqui, toma, ai, consegui derrotar 1 já, vou derrotar o segundo agora, vou derrotar o segundo, olha, graças a essa lança aqui, eu consigo atacar de um pouquinho mais longe aqui, então tá tudo tranquilo, conseguimos derrotar ele aqui, ó, tá, o nitrão tá sem batata, tá sem batata aqui, meu parceirão, pelo amor de Deus, 64 aqui, ó, beleza, estamos aqui com a nossa batatinha, meu parceiro, não, batatinho tá aqui no caso, né, e falando nisso, já vai deixando aí o seu oi pro batatinho nos comentários, beleza, que ele fica muito feliz, e pra quem não sabe, o batatinho, meu parceiro, é o cara mais poderoso de todos, e assim, ele poderia derrotar a Momilonglass 10 vezes seguida, assim, só com um peteleco só, meu parceirão, porém, ele quer que eu fique forte, né, batatinho, que nem você, né, amigão, tá, vamos colocar aqui, então, e deixa eu recuperar um pouquinho minha vida, só pra mim derrotar eles aqui de novo, e vamos lá, então, derrotar mais um aqui, ó, 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 molecote, não, ó, quando é só um, eu consigo derrotar facilmente, porque essa lança, ela ataca de mais longe, né, então, assim, o bicho não consegue nem chegar perto de mim, já que essa lança ataca de 3,5, né, blocos, então, é, se o bicho tiver, por exemplo, 1, 2, 3, 4, aqui, ó, eu consigo atacar ele já, tiver nesse bloco aqui, tá maluco, é muito forte esse negócio aqui, ok, vai, deixa eu fazer o seguinte, eu tenho aqui, já 20 de cara, vou ter 20 aqui agora, pera aí, vamos lá, vamos lá, toma, aqui, molecote, toma, ae, conseguimos aqui, aqui, ó, temos 20 reais agora, pra quem não sabe, essa moedinha do cachorro aqui, ela vale 2 reais aqui, então, vamos lá, nitrão, ae, molecote, tô rico, tô ricaço, meu parceiro, vamos colocar pra cá aqui, ó, vintão agora aqui na conta, tá, vamos ver o que eu posso comprar com isso daqui, ó, temos aqui essa espada, mas ela custa 25, ela é um pouquinho mais cara do que eu pensava, né, ó, eu posso comprar esse escudo, que é uma boa ideia, né, temos aqui algumas coisas, eu posso comprar uma armadura melhor também, mas, eu acho que isso daqui é a melhor coisa que eu posso comprar agora, se eu não me engano, isso daqui é uns escudos especiais que ficam em volta de mim, né, então, acho que ele é a melhor coisa que eu posso comprar agora, e eu vou comprar também uma coisa de atacar de longe, né, por exemplo, ahn, essa parada aqui, acho que isso aqui é bom, isso daqui, então, vamos até lá, e eu vou pro próximo andar agora, que eu acho que o próximo, não lembro, acho que é a Kiss, se eu não me engano, não, vamos lá, vamos lá, ah, é a Kiss, é a Kiss, perfeito, tá, vamos lá então, colocar o escudo em volta do nitrão, pronto, estamos aqui, defendidos, beleza, agora se ela me atacar, eu meio que vou poder me defender dela, toma aqui, caraca, essas pedrinhas aqui é muito bom, ai, eu mesmo quebrei meu escudo, cara, eu mesmo, eu mesmo me derrotei agora, que isso, eu acabei de ser derrotado por mim mesmo, meu Deus do céu, que tonto, que isso, deixa eu vir pra cá aqui agora, vamos lá, vamos lá, filhão, let's go, bora aqui, ó, parceiro, vem cá, Kiss, vem cá, Kiss Miss, toma aqui, ah, tá com essa carinha aí de feliz, ó, né, filhão, ó, falando nisso, né, gente, todo mundo tava esperando que o inimigo principal do jogo aqui seria a Kiss Miss, mas no final das contas não era, né, era a Momilong Lesla, do novo jogo, né, que lançou agora, caraca, meu Deus do céu, todo mundo tava pensando que ia ser a Kiss Miss, fala, nossa, Kiss Miss, mas pelo amor de Deus, hein, tá, vamos lá, vamos lá então, vamos colocar aqui, ó, escudão, beleza, molecote, é só não usar esse daqui que eu não me ferro, caraca, ela, nossa, é muito fácil derrotar ela, né, vamos lá, vamos lá aqui, ó, batalha, toma, ah, ela não conseguiu me acertar por causa dos escudos, caraca, falei, esse escudo aqui foi incrível, meu parceiro, melhor compra que eu já fiz já, é, né, e agora, agora é, pra compensar também, né, esse aqui é horrível, esse aqui, né, ele me ataca, olha isso, ele me acerta, ele, entendeu, esse aqui é horrível, isso daqui, né, mas o outro é muito bom, né, pelo menos, vamos lá, ó lá, ele me acerta, ó lá, Ah, não, pra que que eu vou querer comprar um negócio que me acerta, cara, pelo amor de Deus, tá, coloca aqui, eu tenho 21, beleza, eu quero outro, quero mais lá, eu quero derrotar a Kiss Miss mais uma vez, pra mim conseguir mais dinheiro ainda, vamos lá, vamos lá, filhão, desce pra cá, bora pra cá, e vamos lá, vem cá, o Duquice, vem cá, toma, toma, toma aqui, toma aqui, filhão, ataque da morte mortífera, toma aqui, beleza, belezura, belezura, e conseguimos, conseguimos, filhão, tá, ela dropou 6 aqui, eu acho que já dá pra ir no próximo nível, dá não, vamos lá, vamos lá, e caraca, é o Hug agora, beleza, o Hug, o Nitrão vai ter que conseguir derrotar ele aqui agora, escudos brabos, vamos lá, vamos lá, o escudinho vai me ajudar, o escudinho, toma, vai caraca, ele tá quebrando meu escudo, ele conseguiu me acertar uma vez aqui, pode vir, ó, Hug, pode vir, pode vir, pode vir, amigão, tá tranquilo, ai, 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 quebrou meu negócio, meu Deus, eu não sabia nem que dava pra fazer isso, Ele quebrou meu negócio, ele quebrou minha parada, cara, ele quebrou meu, a minha, a minha espada aqui, sei lá o que que era, minha espada aqui, isso é minha lança aqui, quebrou, tá, eu tenho uma espada agora, mais forte agora, que dá 7,5 de dano, agora sim o Hug tá lascado, filhão, o Nitrão vai mostrar aqui o meu ataque Kung Fu Panda do bambu, pra ele, faz sentido, né, eu tô de bambu aqui, eu sou tipo um panda mesmo, vamos lá aqui, super Kung Fu Panda, pra quem não sabe, os panda comem bambu, né, Mas, vamos lá, vamos lá, toma aqui, toma aqui, bro, toma aqui, ai, ai, caraca, ai, nossa, meu Deus do céu, que isso? Cara, o Hug, o Hug é muito forte, meu Deus do céu, e esse é o Hug, imagina a Mommy Longlass, meu Deus do céu, que isso, vai ser muito difícil derrotar ele, quer dizer, ela, na verdade, né, porque o Hug, mesmo assim, o Hug, acho que até dá pra derrotar, mas agora a Mommy vai ser complicado, hein, Pô, a minha espada aqui, que é ultra forte, que bolada, não tá derrotando ele, toma, toma, filhão, toma aqui, caraca, é a terceira, ae, conseguimos, 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 beleza, deixa eu ver aqui, ó, spawnar mais um aqui agora, vou derrotar dois aqui, tá, ele dropa 15, pelo menos, né, já é alguma coisa bolada já, o duro que ele tá quebrando meus escudos aqui, ferrou, cara, ferrou. Oi, pessoal, tá gostando do vídeo? Bem, eu e Batatinho viemos aqui especialmente pra te lembrar que temos vídeos especiais todos os dias, às meia de meia, às quinze e às dezoito horas no canal, então, eu estou te esperando aqui, esses horários. Agora, bora voltar pro vídeo, ferrou demais, ferrou demais, lascou, calma, calma, vamos pra cá, joga 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 pra, joga, vai, joga pra teia, joga pra teia, se jogar pra teia, é sucesso, jogou pra teia, ae, molecote, acertamos aqui, ó, Colocou ele na teia, já era, ele já meio que já é derrotado automaticamente, porque na teia o bicho não consegue sair, vamos jogar pra cá aqui, ó, ah, molecote, será que apela muito? Será que isso daqui apela muito? Não sei, mas vamos derrotar ele aqui, vai, o que... Ai, eu tô batendo com a mão sem querer, calma aí, ó, só não posso deixar ele muito na teia também, porque aí eu nem eu consigo bater nele, né, tá, deixa eu pegar pra cá aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, toma, toma aqui, toma aqui, amigão, toma aqui o Hug, beleza, temos aqui trinta e... Quarenta e cinco, na verdade, beleza, molecote, acho que já tô pronto pro próximo, e é a Poppy, é a Poppy, vamos lá, vamos lá, Poppy, vamos lá, Poppy, cola comigo, cola comigo, cola comigo, ai, nossa, ela é... Eita, nós, ela é forte, tá bom, ela é muito forte, tá bom, ela é forte demais, caraca, não esperava por essa, tá, ela tem quarenta e... Ó, eu consegui quarenta e oito, dá pra pegar aqui esse machado bolado, porém, porém, Eu acho que vale mais a pena pegar essa espada, aquela trinta e cinco, porém, ela é de fogo, e ela é muito forte, aparentemente, tá, armadura, eu vou comprar essa rosa aqui, aparentemente, esse daqui é com o tema do Hug e esse aqui é com o tema da Kiss, né, então eu vou pegar esse daqui mesmo, que parece ser bem forte, inclusive, temos... Ó, tem uma... Uma luva, que ela dá mais ataque, aparentemente, legal esse aqui, a gente pode pegar a luva depois, né, ó, essa armadura aqui salvou muito a gente, né, que isso, salvou muito, muito a gente, meu Deus do céu, tá, vamos chegar pra cá aqui agora... Sobe aqui, elevador, ô, elevador, elevador, meu parceirão, ô, se esse elevador aqui tocasse a musiquinha, tipo, nossa, opa, chegamos, ia ser muito louco, tá, mas vamos lá aqui, ó, vamos lá derrotar, cara, eu acho que jogar ela na... Ô, louco, cara, esse fogão tá ajudando bastante, hein, vamos lá, vamos lá, mulher, corte, vamos lá, vamos lá, espadada rápida, a minha espada é rápida demais, Eu tenho esse escudo super bolado, e assim, ó, eu acho que com o poder do fogo, dá mais dano do que se fosse pegar aquela de 9, né, porque essa espada já é forte, dá 8 de dano, é bem poderosa Tá, ela dá, nossa, ela dá 30, 32, é isso? Caraca, é muito bolado, ela dá muito dinheiro essa daqui, que isso, vai, olha, vai ser muito top esse daqui Toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma, 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 toma aqui, meu, aê, conseguimos derrotar ela Tá, eu tô com 64 já, caraca, a gente tá ficando muito, muito forte, rápido, meu Deus, ai, calma, calma aí, o Duro não posso deixar ela me atacar Se a Pop me ataca, ferrou, cara, que aí ela consegue me derrotar mesmo, calma aí, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, toma, toma aqui, toma aqui Cara, pior que é difícil acertar ela na teia, né, pelo... Ai, calma aí, calma aí, Pop, calma aí, aê, conseguimos derrotar ela, beleza, meu parceiro Tá, vamos pegar aqui, ó, comer um pouquinho mais de batata agora, se pá, eu já consigo já derrotar já o Killy Willy, né, se pá Vamos bater lá no Killy Willy aqui, ó, depois de derrotar ela mais uma vez aqui, ai É, talvez não, talvez não, talvez não, quem sabe, né, vamos aqui, ó, pegar então a armadura completa aqui da Kissy, né, e vamos colocar já no nosso corpito Já tirar essa armadura de bambu, que não faz nenhum sentido usar isso aqui, né, tá, estamos aqui com a armadura forte, poderosa, isso, meu parceiro E agora sobrou 69 ainda, então temos poder pra poder fazer mais coisas, sacou Ahn, por exemplo, eu poderia comprar, opa, tem uma espada que parece bolada aqui, é uma espada de abelha aqui Aquela, de abelha, se eu não me engano, essa espada aqui, ela dá veneno, né, vamos levar ela Vamos levar ela, porque assim, se eu soltar veneno e fogo no próximo bicho, com essa armadura bolada aqui, esse bicho tá ferrado na minha mão E se eu não me engano, o próximo bicho é o Killie Willie, né, certo, vamos até lá então, vamos até lá então, filhão Elevador, suba Tem que ter a musiquinha, né, tem que ter a musiquinha pra ficar legal aqui, vamos lá, vamos lá Opa, a pop tava ali a pop, hein, agora é você, Killie Willie, vamos lá aqui, ó Espada, dá veneno, dá veneno, dá veneno, isso aí mesmo, caramba, caramba, meu Deus do céu Ele tá pegando fogo agora e tá levando veneno ainda, então é dois ataques ao mesmo tempo Toma, toma, nossa, mas ele é muito forte Caraca, peraí, eu tenho um... Ah, beleza, beleza, tô aqui, tô aqui Vem cá, Killie Willie, achando que vai fugir de mim, filhão? Não vai fugir tão fácil do nitrão assim não, amigão, não é assim que funciona Ai, vamos lá, vamos lá, eu não desisto, sou brasileiro e não desisto, filhão Toma aqui, toma aqui, toma, toma, toma aqui, toma aqui Beleza de... Aê, conseguimos, derrotamos ele aqui Tá, e conseguimos, ele dá 82 Rapaz do céu, esse aqui dá bastante dinheiro, hein Tá, com ele, se eu não me engano eu vou conseguir pegar aquela arma de som, né, se eu não me engano, né Aquele rifle de som lá, eu vou conseguir pegar se eu derrotar ele bastante vez aqui Acho que mais uma vez, não, mais uma vez não Se eu não me engano, aqui ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui Isso aqui custa 280 E eu queria também esse aqui de multiplicar por 2 o meu tamanho Porque eu poderia derrotar a Momilong Less mais fácil, né Já que se eu aumentar meu tamanho por 2, a minha força fica duplicada por 2 também Mas, peraí, agora que eu pensei numa coisa Peraí, eu posso também derrotar ele e pegar... É... pegar dinheiro pra derrotar... Calma aí, deixa eu fazer o seguinte aqui Eu sei que ele tá quase perdendo lá, mas eu vou pegar aqui essa luva Porque é uma luva que parece que se dá poder pra nós, sacou? E já que ela dá força pra gente, eu acho que vai ser muito mais fácil derrotar os bichos Com essa força que ela dá Vamos lá, vamos lá, filhão, vamos lá Vamos ver se é verdade essa parada aqui mesmo Opa Opa, parece forte isso aqui, hein Olha só, tá falando que ele dá força e aumenta a nossa velocidade aqui Então, de... acho que de velocidade de ataque, se eu não me engano, né Vamos lá Tá, eu acho que aumenta sim, porque ele tá perdendo mais rápido, aparentemente Aqui, ó, vamos lá Toma, toma, filhão Toma, toma aqui Toma aqui Caraca, não Com certeza eu tô mais forte Sem sombra de dúvidas Sem sombra de dúvidas o Nitro não tá mais forte Eu tô quase pronto pra derrotar a Mommy Long Less aqui já Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou derrotar ele aqui, ó 2 segundos Toma, toma Toma aqui Meu filhão A próxima que eu vou batalhar é a Mommy Long Less, filhão Vamos chegar até aqui, então E vamos pegar, jogar o dinheiro pra cá já Que belezura Duzentos e oitenta Beleza E pegar esse aqui também De novo, por garantia Ai, eu queria comprar esse aqui, cara Eu vou derrotar mais uma vez, então O Kill Willi Pra mim poder pegar esse dinheiro o suficiente Já pra fazer isso Que eu quero Tá, vamos lá, vamos lá, moleque Vamos lá Olha esse aqui Tá complicado aqui já, hein A minha vida Mesmo eu tendo, assim É, é... Ataques pra derrotar eles A minha vida é muito fraca ainda Mas olha, essa arminha aqui é forte, hein Que isso, molecote Muito forte Beleza Acho que agora Tá na hora já Da gente ir lá derrotar ela Vamos lá Pegar isso daqui Pegamos tudo que é bom Vamos até levar esse daqui, ó Ah, não Apesar que eu já tenho um ataque de veneno, né Então não faz muito sentido Tá Vou levar esse aqui também E eu posso Eita, nós Por um eu não consegui comprar esse daqui Mas não tem problema, não Vai Vamos chegar até aqui Ai Eu caí, sem querer Tá bom Vamos lá, vamos lá, filhão Momilonglass Está preparada Para uma batalha Entre eu e você Você acha que é a alta Aqui agora, filhão Vamos lá, então Ataque Vamos lá Batalha Vamos ver quem é mais forte aqui Se é eu ou se é você, Momilonglass Ela tá me atacando assim Tá dando tapo na minha cara, é, filhona Tá dando tapo na minha cara Eu vou acabar com o Tchung Eu vou acabar com o Tchung Ai Caraca, ela é forte Ela é forte Eu tenho que admitir Polenitran é mais forte ainda Polenitran é mais forte ainda Vamos lá, vamos lá Vamos lá Caraca Nossa, ela tem muita vida, cara Ela tem muita vida E ela, nossa Ela dá um ataque muito forte Que isso Me derrotou Me derrotou de novo Vamos lá, vamos lá, então Vamos lá, então Mas o Neutron não vai existir, não Não vai existir, nem que a vaca tussa agora Toma, toma aqui, filhão Toma aqui Toma aqui Toma aqui, Momilonglass Eu tenho esse negócio aqui ainda Também aqui, ó Toma Super ataque da morte mortífera Toma Acabamos com a Momilonglass, filhão Também com essa minha força Que eu estou aqui agora Também não tem nem como não acabar com ela, filhão Caraca E ela dropou muito, muito dinheiro E além do mais Nossa, eu tô com 74 de XP Deu muito, muito XP Tudo aqui, filhão Que isso Foi graças a tudo Que eu consegui até agora, filhão E até Ah tá, deixa eu voltar ao normal aqui, ó Voltamos ao normal E mais o Neutron agora É um grande guerreiro aqui, ó Com duas espadas Toma, molecote Mas, gente, é o seguinte Se vocês gostaram aqui desse vídeo Já sabe Deixa o seu beijo no like É muito importante Bora se inscrever aqui no canal Pra você não perder nenhum vídeo E é isso Nunca desista das suas batatas, ok? Tchau, tchau